É uma verdade científica que o exercício físico faz bem para o cérebro. Faz bem para pacientes de ansiedade, faz bem para pacientes com quadros de depressão, faz bem para quadros cognitivos, inclusive idosos com questões demenciais, isso nós sabemos. Faz bem para a produção de neurotransmissores, faz bem para a produção de BDNF, a sigla de fator neurotrófico derivado do cérebro, para as conexões cerebrais. Mas o raciocínio de faça exercício físico serve para pacientes de transtorno de pânico de uma forma geral? O vídeo de hoje é para tirar dúvidas sobre isso. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a doutora Ana Luiz Aguiar, sou médica psiquiatra. E se você não está inscrito nesse canal, clica aí no botão vermelho e ativa o sino das notificações. Para ficar sabendo quando entrar um vídeo aqui. Aliás, alguns de vocês têm me perguntado como saber quando posto um vídeo. É exatamente para isso que serve o sininho. Então, clica aí se você já está inscrito e não tem o sininho ativado. Vamos lá, Bruno. Bom, existem pacientes que sofrem com quadros de transtorno de pânico e ficam com medo de fazer exercício físico porque um dia apresentaram uma crise em pleno exercício. Isso é algo que a gente precisa prestar atenção e orientar muito bem. Vamos pensar o seguinte. A gente sabe que na crise o paciente tem um aumento significativo de adrenalina, aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, toda aquela ativação de hiperventilação que pode acontecer, o medo exacerbado, tudo que eu já falei, inclusive, em outros vídeos, como nesse aqui de palpitação que você pode assistir depois desse. Mas a gente também sabe que no exercício físico isso acontece. Há um aumento da adrenalina, da frequência cardíaca, da frequência respiratória e isso imita uma crise. Por ativação biológica, um paciente pode ter crise em pleno exercício físico por conta tanto da adrenalina aumentada quanto pela produção de lactato. O lactato é aumentado, o ácido lático é produzido durante o exercício, são duas formas químicas que a gente pode falar das duas aqui sem detalhes biológicos. Mas esse lactato, ele atua lá na região cerebral que ativa um circuito de alerta de sufocamento que pode gerar hiperventilação. O que é hiperventilação para quem não conhece esse termo? Aquela sensação de que tem que fazer assim, aumentar a frequência respiratória. São dois fatores importantes que podem biologicamente ativar uma crise de pânico. Além disso, um paciente com um quadro desse tem o que a gente chamou já em outros vídeos de hiperfoco, um aumento de foco sobre as sensações físicas. E portanto, pode confundir essa alteração biológica do próprio exercício com o início de uma crise e a própria crise ser induzida por isso. No processo de tratamento de um quadro de pânico, uma das coisas que faz parte do aprendizado é o entendimento do próprio corpo, das sensações, da não reação exacerbada com qualquer alteração que alguém no início do tratamento ainda não aprendeu. Então, se você começou agora um tratamento para pânico, está tendo crises frequentes, não é recomendado que você comece exercício físico de forma vigorosa. Por que? O ideal é que você espere aí uns dois meses de início do tratamento. No vídeo que eu falei, três dúvidas sobre transtorno de pânico que eu falo, de como acontece no tratamento, você vai ver lá que eu falei sobre, no início começa a reduzir a intensidade, depois a frequência das crises. E aí o paciente vai adquirindo mais confiança sobre fazer suas coisas. No entanto, se você desenvolveu um quadro, já fazia exercício e teve uma iminência de crise, quase teve ou até teve, o que a gente recomenda é que você não pare de fazer. E aí é o contrário do que eu falei anteriormente para quem nunca começou e está ainda no início do tratamento, nunca começou o exercício e também está iniciando o tratamento de pânico. Por que? Se a pessoa já fazia, o ideal é ela não parar, mas sim diminuir a intensidade e o tipo do exercício, inclusive falar com o seu orientador sobre o quadro. Por que? Porque um cuidado que a gente precisa ter é do não desenvolvimento, ou não reforçar o desenvolvimento, de um comportamento evitativo. Aquele comportamento que é muito comum em pessoas que sofrem com quadros de pânico, de evitar fazer coisas que fazia antes, como pegar um trem, sair para o trabalho, tem gente que chega a não conseguir ir, ir ao mercado ou ir fazer seu exercício. Quanto mais comportamento evitativo a pessoa tem, mais itens começam a ser incluídos aí nesses comportamentos, mais grave ela vai ficando e maior prejuízo da vida produtiva ela vai ter. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de faz ou não faz exercício e avaliar cada quadro, quando está no início, quando já fazia, por que esse tipo de comportamento precisa ser avaliado e evitar esse desenvolvimento. Porque, lembra de um vídeo, tem um vídeo aqui no canal que eu já falei, é correto enfrentar a ansiedade? Vai estar aqui no quadro, aliás, nessa tarjinha aqui. Vai estar para você clicar e assistir depois, por que tudo aquilo que você resiste, persiste. Então, a ideia não é a gente fazer aquele enfrentamento ferrenho, vou vencer essa crise e tudo, é você ir entendendo esse fluir, entendendo o seu corpo, compreendendo esse processo e fazendo tudo gradativamente. Porque aí, tanto você vai melhorando da maneira como você lida com a crise, quanto você vai entendendo como que o seu corpo se comporta à medida que ele é estimulado. E estimulado, tanto em situações que te geram medo ou risco de dano, quanto em alterações biológicas, como num exercício que pode ativar um circuito que imita uma crise. Certo? Então, a recomendação de exercício físico, ela é, obviamente, para todo mundo. Mas, nos quadros de pânico, no início do tratamento, ela não é recomendada. Se você não fazia e começou, então espera um tempo, melhorar a intensidade e a frequência. E se você já fazia, teve crise e começou a ficar com medo, não deixe, diminua a intensidade, converse com o seu orientador, que vai conhecer muito bem esse circuito. Você pode precisar de um tempo de desaceleração, o que é melhor. E aí, progressivamente, esse processo vai melhorando e você vai ficando muito mais calmo e entendendo como que o seu corpo funciona. Certo? Se você gostou desse vídeo e dessa orientação, clica no curtir, ativa o sininho aí das notificações e inscreva-se desse canal, se você ainda não está inscrito. E eu te aguardo em nosso próximo vídeo. Até lá!